E ae pessoal Nós estamos aqui de volta para a guerra Aqui é o Ultimis Hacker O meu Deixe o like Deixe o like neste vídeo Como o Bugador Eu sou um bugador Eu não sou um mito dadado Mas tu? Quem sabe? Vocês são muito bons Era só jogar Free Fire Aprenda com mestres Eu não sou mestre Mas eu estou quase pegando Eu fui um dos O primeiro a jogar Free Fire E eu perdi um canal Tô fazendo outro De novo E esse eu espero que eu não perda Porque eu reformatei meu celular Ai Eu não quero perder esse canal Vocês Deixe o like ai Deixe o like 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 Cadê a guerra? 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 Infelizmente não foi dessa vez. Cadê a guerra? Cadê a guerra? Cadê a guerra?